Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje, galera, eu vou estar falando para vocês aí sobre a segunda temporada de Demon Slayer na Netflix. É isso mesmo, muitas pessoas aí esperavam no dia 21 de janeiro de 2023 a estreia da segunda temporada de Demon Slayer aqui na plataforma de streaming no Brasil, que é a Netflix. Mas no vídeo de hoje eu estarei explicando melhor sobre todas essas histórias aí que está acontecendo entre a segunda temporada e a Netflix. Mas para entender melhor, galera, eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo. Para você entender sobre toda essa história, fique até o final do vídeo. Mas antes de mais nada, galera, eu conto com o like de vocês, a inscrição e também ativar o sininho. Também temos a nova opção, galera, aqui no canal, que é diri aí para ser um membro. É isso mesmo, se você quer ser um membro oficial aqui no canal do Bucky, é simples. Adere aí para ser um membro e vê aí todas as vantagens que você puder e também aí todas as categorias que tem para ser um membro aqui no canal. Também temos a opção, galera, do Valeu, onde tem um coração com cifrão e aí qualquer quantia vai estar ajudando o canal a estar postando mais vídeos e, obviamente, com vídeos de qualidades. Beleza? E, galera, também aí os comentários me ajudam bastante. Você pode deixar seu comentário que no próximo vídeo eu vou mandar um salve para todos vocês. É muito simples, deixa qualquer comentário e a hashtag canal do Bucky. Então vamos fazer uma pergunta, galera. Qual é o seu personagem favorito de Demon Slayer? Vocês deixam aí e, no caso, no final a hashtag canal do Bucky. Que no próximo vídeo eu vou estar mandando um salve para você. E, galera, na descrição eu vou deixar o Instagram do canal, que é arroba canal do Bucky, tudo junto. Toda vez que você tem um vídeo no canal eu posto no Instagram e o meu Instagram pessoal, que é arroba underline Gleison Rodrigues. Vocês podem me seguir, galera, nos meus dois Instagram e abaixo o meu grupo do WhatsApp oficial do canal do Bucky. É o quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Galera, nesses grupos você pode falar sobre animes, divulgar seu conteúdo e também fazer amigos. Galera, só é permitido aí você ficar em um dos cinco grupos aqui do canal. Se você entrar nesse link e estiver cheio, vai nos meus vídeos mais antigos, que tem aí o link dos outros grupos do canal do Bucky. Beleza? E toda novidade também que tem no mundo dos animes, o pessoal comenta lá. Eu fiz vários vídeos, vários vídeos aqui no canal, por conta das informações dos próprios inscritos que estão lá no grupo do WhatsApp. Beleza, galera? Então, falando tudo isso, bora começar. Bom, galera, as informações eu tirei pesquisando aqui em sites brasileiros a respeito da temporada, segunda temporada de Demon Slayer na Netflix. Até autorizei algo pra vocês que o filme não viria e só viria mesmo a temporada série com os dois e Splitcore. Mas aconteceu algo aí muito diferente. Até mesmo esse site, vou puxar a informação aí pra vocês. No caso, eles trouxeram uma nova informação no próprio dia 20 de janeiro, às 10 horas da noite. Então, vou estar lendo aqui pra vocês, galera. Demon Slayer Mugentrain TV. Deve chegar dublado à Netflix em breve. Série deve chegar como segunda temporada. A Netflix está adicionando a versão TV de Demon Slayer Mugentrain em catálogos internacionais. E ele conta com os créditos de dublagem em português, indicando que a série deve logo chegar no serviço aqui. E ele chegará como segunda temporada. A Crunchyroll e a Fanny Macho exibiram os episódios em modelo simultâneo. E por lá, a série já está dublada. Inclusive com o arco do Distrito do Entretenimento, que também está nublado. A Netflix atualmente possui a primeira temporada com dublagem. E a terceira temporada estreia em abril no Japão. Como a versão filme dos primeiros episódios em fevereiro. Galera, então resumindo pra vocês. Ficou algo meio confuso com tudo isso. Porque no primeiro vídeo eu falei pra vocês que viram os arcos. O primeiro e o segundo Splitcore. Eles estão comentando agora. É a versão TV de Demon Slayer Mugentrain. Pode ser, galera, que venha o filme e depois os dois Splitcore. Mas como eu disse pra vocês, não teria a lógica a Netflix pagar por isso. Eu ainda toco nessa tecla. Eu acredito ainda que vai vir o primeiro Splitcore, que é o arco do Trem Infinito. E o segundo Splitcore, que é o arco aí do Distrito do Entretenimento. Mas assim, saiu em catálogos internacionais. Então é um ponto positivo. É um ponto que vamos ter. Demos ler a segunda temporada na Netflix. O que intriga as pessoas, galera, que pensamos que seria dia 21 de janeiro. Mas, infelizmente, não aconteceu essa situação. O que eu falo pra todos vocês, galera, é ficarem atentos, atentos aí a qualquer novidade aqui no canal e também na Netflix. E pode ter certeza, assim que estiver disponível na Netflix, vai estar disponível agora. Eu já faço um vídeo e já posto aqui no canal pra avisar a todos vocês. E primeiramente eu aviso lá no grupo do WhatsApp, lá no Instagram, pra depois eu avisar aqui no canal. O canal é o terceiro lugar que eu vou estar avisando. Primeiro é o WhatsApp, depois o Instagram e depois aí o canal aqui do Bucky. Pela minha teoria, galera, eu acredito que, no caso, geralmente a Netflix, ela posta bastante coisa nova em torno de segunda, quinta ou sexta-feira. Possivelmente, galera, aí pode estar entre 2 de fevereiro ou 26 de fevereiro. Mas vamos botar nossas fichas aí. Dia 2 de fevereiro, a estreia da segunda temporada de Demon Slayer na Netflix. Bucky, por que você tem essa teoria? É muito simples, galera. Como eu disse aqui pra vocês no canal, em fevereiro vai ter um filme. Aí contendo os últimos episódios aí, os dois últimos episódios da segunda temporada com o arco do Distrito do Entretenimento. E o primeiro episódio aí, da terceira temporada, lá no Japão. Então, muitos fãs vão estar ansiosos por Demon Slayer. E a busca em fevereiro sobre Demon Slayer será muito, muito, muito grande. Então, eu acredito que seria uma jogada tremenda de marketing na Netflix. Eu, se fosse um marqueteiro lá da Netflix, com certeza lançaria aí, em fevereiro, a segunda temporada de Demon Slayer na Netflix. Pra deixar todo mundo ripado, esperando aí essa terceira temporada. Ou melhor, esperar o filme aí, digamos, entre aspas, final da segunda temporada e começo da terceira temporada. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.